Será que existe uma forma mais fácil de utilizar a lei da atração? Existem maneiras, técnicas e possibilidades de atrair um desejo, mas como usar a lei da atração e conseguir manifestar tudo isso de forma fácil, rápida e com resultados eficazes? Você está usando a lei da atração mesmo que você não tenha consciência disso. Você não pode parar de usar a lei da atração porque ela é inerente a tudo aquilo que você faz. É fundamental, antes de tudo, que você tenha consciência de que a lei da atração existe. Como a lei da atração está sempre respondendo aos seus pensamentos, Se você concentra os seus pensamentos, você vai adquirir mais e mais poder. Escolha assuntos e temas que te interessem e pense nestas coisas de uma maneira positiva e benéfica. Ou seja, você deve procurar os aspectos positivos dos assuntos importantes para você e para a sua vida. Quando você escolhe um pensamento, a lei da atração passa logo a atrair mais pensamentos sintonizados com este. E assim, este pensamento vai se tornar mais poderoso e vai ter poder magnético. Ao se manter concentrado no assunto ou no tema, no desejo da sua escolha, o seu ponto de atração sobre este tema vai se tornar mais poderoso do que se sua mente pulasse de um assunto para outro. Há uma imensa força quando você mantém a sua concentração. Quando você escolhe intencionalmente os pensamentos sobre as coisas que você está fazendo e até sobre as pessoas com quem você convive, você vai sentir o benefício da lei da atração. Quando você convive com pessoas que gostam de você e que valorizam e estimulam os seus próprios pensamentos de autoestima, você vai se sentir bem. Em compensação, se você convive com pessoas que só apenas enxergam os seus defeitos, esta percepção negativa muitas vezes vai se tornar o seu ponto de atração. Quando você compreender que qualquer coisa a qual você esteja dedicando a sua atenção vai ficando maior e maior e maior, você será capaz de selecionar as coisas e começar a observar estas coisas com muito mais atenção. É muito mais fácil mudar a direção dos seus pensamentos nos estágios iniciais antes que estes pensamentos adquiram força. Mas é possível mudar a direção dos seus pensamentos a qualquer momento. Então, se existe uma forma de usar a lei da atração mais facilmente e obter resultados mais facilmente, é se concentrar nos seus pensamentos e só dar a atenção àqueles pensamentos que são positivos e que são focados nos assuntos, nos temas e nas coisas que você deseja. Como dissemos agora há pouco, mesmo que você tenha passado muito tempo da sua vida pensando em coisas negativas, é possível reverter esta situação. Há um fator de energia causado pela lei da atração. Como você já sabe, a lei da atração diz que coisas com vibrações semelhantes se atraem. Portanto, qualquer pensamento que você tenha ativado porque se concentrou nele vai ficando cada vez maior. Mas é importante que você compreenda que essa concentração de energia acontece de forma gradual. Ao invés de você tentar mudar este pensamento, procure se concentrar em outro. Quando você tenta mudar um pensamento, você está lutando contra ele. E lutar, na lei da atração, só faz você atrair mais e mais desta coisa. Digamos que você vem pensando há bastante tempo sobre algo que você realmente não quer. E isso fez você circular uma forte energia negativa. Para você, não seria possível de repente você começar a pensar na coisa oposta a isso, porque você está impregnado da energia negativa, do pensamento negativo. Na realidade, no ponto onde você se encontra, você não teria acesso a qualquer outro tipo de pensamento. Mas você pode escolher um pensamento ligeiramente melhor do que aquele negativo que você vinha pensando. E assim, você vai pensar em outro pensamento melhor, em outro, até que gradativamente você será capaz de mudar a direção dos seus pensamentos. Uma outra técnica que você pode fazer para mudar a direção dos seus pensamentos é mudar totalmente o assunto, procurando de forma intencional algo positivo. Digamos, por exemplo, que você seja obrigado, por qualquer circunstância, a pensar em um problema desagradável, e este problema te causa emoções muito negativas. Você então procura, de forma intencional, pensar em outro assunto que não tenha qualquer ligação com este assunto, e que seja prazeroso, e que permaneça concentrado durante um certo tempo. E assim, você vai proporcionar uma sensação melhor e de bem-estar. E conforme você foca no pensamento por 17 segundos, e mantém por mais 17 segundos, e você completa 68 segundos pensando neste assunto, você está enviando imediatamente este pedido ao universo. E quando você pede, o universo, ou seja, Deus, sempre responde. Como a lei da atração responde a esse novo pensamento, quando você se concentrar nele, o equilíbrio dos seus pensamentos vai melhorar. Ao voltar ao assunto que te causava um certo desconforto, você estará numa modalidade de vibração diferente, e os seus pensamentos negativos, que vinham anteriormente, vão estar ligeiramente afetados por sua melhora vibracional. E pouco a pouco, você vai melhorar o conteúdo vibracional deste tema, ao qual você decidiu pensar, e durante esse processo, tudo em sua vida vai começar a se desviar para uma direção mais positiva. Então, como dissemos neste vídeo, a base da lei da atração são os pensamentos com energia semelhante. Para ativar a lei da atração e fazê-la funcionar mais rapidamente, foque num pensamento que seja agradável, que lhe cause bem-estar. Conforme você continuar focando o seu pensamento, outros pensamentos semelhantes, outros pensamentos com a mesma vibração, serão atraídos a você. E conforme você foca no pensamento por 17 segundos, e mantém por mais 17 segundos, e você completa 68 segundos pensando neste assunto, você está enviando imediatamente este pedido ao universo. E quando você pede, o universo, ou seja, Deus, sempre responde. Não há como a sua vida não ser transformada a partir do momento que você prestar atenção aos seus pensamentos e focar naquilo que só lhe traz felicidade. Se você gostou dos ensinamentos do vídeo de hoje, deixe o seu like, clique no gostei para nos ajudar com a divulgação. E se não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se aqui embaixo e ative todas as notificações. Nós te convidamos a ver este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Com a lei da atração, você já sabe. Você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.